Parabéns TV Olhos d'Água por esses 25 anos e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Com vocês eu pude experimentar uma das fases mais especiais da minha carreira como jornalista e isso é motivo de muito orgulho para mim. Desejo um futuro de muita inspiração a essa TV que traz a história de Fred Santana no próprio nome e dá voz à nossa cultura e ao nosso povo. Um grande abraço a toda a equipe que eu trago sempre no coração. Obrigado.